Eu sempre preferi jogar aberto do que ficar enrolando Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto Mas se eu amo, eu digo eu amo É mais forte que eu, é quase impossível Mas eu tento, tento, tento e não consigo Escolher uma só é tão difícil É que eu amo todas, todas suas manias Você já é linda e com ciúme é mais ainda Eu amo todas, horas esperando Só pra bagunçar o que você tava arrumando Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Eu sempre preferi jogar aberto do que ficar enrolando Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto Mas se eu amo, eu digo eu amo É mais forte que eu, é quase impossível Mas eu tento, tento, tento e não consigo Escolher uma só é tão difícil É, é que eu amo todas, todas suas manias Você já é linda e com ciúme Eu amo todas, horas te esperando Só pra bagunçar o que você tava arrumando Eu amo todas, todas suas manias Você já é linda e com ciúme Eu amo todas, todas suas manias Você já é linda e com ciúme Eu amo todas, horas te esperando Só pra bagunçar o que você tava arrumando Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui tão feliz Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui tão difícil Se ainda não fui todo